Vem cá, e se eu te falar que o jogador que o Flamengo mais depende em 2023 se chama Eric Pogar? Você concorda? Não? Então eu vou te provar com números, mas depois da vinheta. Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Muito obrigado, antenado, pelo clique, pela paciência, pelo apoio, pela colaboração e pelo carinho sempre com a gente aqui na mídia mais imparcial de todas. Não só da internet, mas de todas mesmo, e não só de futebol. Aqui nos Antenados na Jogada a gente cobre de tudo e fala aquilo que a gente vê, elogia quando tem que elogiar, critica quando tem que criticar. Então muito obrigado se você entende essa nossa metodologia jornalística de trabalho. Beleza, então olha só, antes de falar de números de Pogar, gostaria de falar que o Flamengo muito provavelmente com o Pogar em campo não tomaria nem o primeiro e nem o terceiro gol, gols do Grêmio. Terceiro então nem se fala, né? Uma bola que veio de lateral, porra, ridículo. Coisa mesmo de pelada, final de pelada de solteiros contra casados antes do churrasco. Agora, o primeiro gol sim teve um mérito ali, ou demérito na verdade, do Bruno Henrique e o mérito da tabela dos jogadores do Grêmio que conseguiram realizar a tabela ali bem feita. Mas o Pogar estaria bem ali no miolo, na cabeça da área, muito bem posicionado e provavelmente impediria isso como já fez várias e várias vezes. Ele saiu para a entrada do Everton Ribeiro, que é um jogador que não entrega mais, pelo menos com constância. Ele tem ali bons momentos, mas ainda assim muito pouco, né? Até para se falar de uma renovação. Eu sempre venho falando, o Everton Ribeiro não deveria renovar, pelo ciclo mesmo, que já se encerrou como vários outros desses jogadores que chegaram em 19 e também em 20 ali, né? Logo depois do grande ano do Flamengo, que continuou até a saída do Jorge Jesus, com títulos de Supercopa, Recopa, Carioca, enfim. Enfim, Everton Ribeiro por mim não renovaria, ele entrou mal e não vou nem falar de renovação de 5 anos de Gabigol, enfim. Isso é loucura, né? Mas podemos falar mais um pouco para frente. Vamos falar de Tite também. Agora, fiquei devendo números do Pogar, então vamos a eles. Números do Sofascor, que estão desatualizados, mas eu trouxe aqui também números pós esses primeiros do Sofascor. Então, na tela aí para você, Flamengo na temporada de 2023, com pulgar versus sem pulgar titular. Com pulgar titular, jogos 16, vitórias 75% desses 16 jogos. Derrotas 6% apenas, um aproveitamento de 81%. 75 mais 6, 81%. Gols marcados por jogo 2, gols sofridos 0,56 e saldo de gols 23. Agora, sem pulgar titular, o que era, aliás, 16 jogos, se tornou 38, 38 jogos sem pulgar titular. 47% ao invés de 75, ou seja, o aproveitamento caiu aí bastante, praticamente é 30%. 34% de derrotas ao invés de 6, então subiu bastante o número de derrotas. Um aproveitamento de 54%. Gols marcados 1,74. Não é só na defesa que o pulgar é importante. Você vê aqui esses números que também, na questão ofensiva, o pulgar que faz gols e também dá assistências. É muito importante enfiadas de bola em criação de jogadas. Ele é melhor que o Thiago Maia em tudo, como eu já falei também. Gols sofridos por jogo 0,56 com pulgar titular, 1,34 sem pulgar titular. Saldo de gols 23 com pulgar titular, 15 com pulgar não jogando. Isso aí até o jogo, antes do jogo contra o Grêmio, segundo jogo da Copa do Brasil, que o Flamengo se classificou. Agora, com números atualizados aqui, depois desses números, para você ter a noção da continuidade. Com o pulgar, 9 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota. 67% de aproveitamento. Contando aí o empate lá contra o São Paulo na Copa do Brasil. Na final, o Flamengo foi melhor, o pulgar foi bem, mas o Flamengo não conseguiu levar o título pela derrota no Maracanã. Ou seja, 67% de aproveitamento. 9 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Sem o pulgar, 2 jogos, 1 derrota e 1 empate. Ou seja, um aproveitamento de apenas 17%. E é notório, quando ele saiu, e o Tite explicou isso na coletiva, que ele saiu pela questão de saúde mesmo, né? Ele estava sentindo uma virose e já está sendo medicado. Pulgar, que estará fora no próximo jogo contra o Santos, já que o Flamengo vai pular esse jogo contra o Bragantino. Próximo jogo contra o Santos em Brasília, pulgar não estará. Também Everton Ribeiro, com o terceiro cartão amarelo nesse jogo contra o Grêmio, não estará. Everton Ribeiro, seria um reforço? Não seria? Comenta aí, se você concorda que o Pulgar é o principal jogador do Flamengo. Quem diria, né? Flamengo com o Arrascaeta, que vem devendo bastante também. O Arrascaeta estava morto no final do jogo contra o Grêmio. Morto. Impressionante. Estava atrapalhando o time. Aliás, eu estou para dizer, hein? Flamengo com o Arrascaeta, Gabigol, Gerson, Everton Ribeiro, Wesley, Mateuzinho. Mateuzinho entrou depois, é verdade. Ficou menos tempo. Mas, principalmente com esses primeiros aí que eu falei, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson e Wesley. E aí, Tom Lucas também, que falhou lá, deu uma cabeçada, devolveu a bola para o Grêmio numa cabeçada ali, totalmente equivocada. O Flamengo peca muito, muito mesmo na marcação. E é um problema que o Tite deve e tem que consertar, né? O Flamengo está pecando na criação de jogadas. Não fez grandes jogos nem contra Cruzeiro, nem contra Vasco. Até o Vasco foi melhor, a gente já falou isso aqui também. E ontem, contra o Grêmio, não fez um grande jogo. Não fez um grande jogo, mas estava ali, né? Sólido, também não estava sendo muito ameaçado. Até que chegaram aqueles 10 minutos que mudou completamente, né? Mudaram completamente a situação. O Flamengo tomou a virada, tomou 3 gols e não conseguiu empatar. Por mais que tenha feito o gol com o Luiz Araújo, que descontou, não conseguiu empatar. Enfim, o Flamengo não tem um volante do nível do Pugar mesmo. O Thiago Maia não chega nem perto, o Alan está machucado, infelizmente, né? Não joga mais esse ano. E olha só, falando de renovações, cara, eu sempre venho falando aqui. Para mim, o Flamengo poderia dispensar de 10 a 12 jogadores desse elenco atual para o ano que vem. Precisa sim de uma renovação. Só que, vamos fazer isso? Eu acho que não, né? Com o Marcos Braz lá, com o Landim lá. Agora tem que ser perguntado isso para eles, né? A nossa função de imprensa é perguntar. Em algum momento, isso precisa ser perguntado para o Marcos Braz, para o Landim, não são eles que mandam no futebol. Por quê? Uma renovação por 5 anos com o Gabigol, que não consegue mais entregar. Ah, mas ele fez a jogada antenado lá, que gerou o gol do Gerson. Mas aí, é isso que você vai se apegar? Um jogador que vai ter o contrato renovado por mais 5 anos, com o salário aumentado ainda, ganhando próximo de 2 milhões por mês. Bruno Henrique também não vem jogando nada. E foi muito mal nesse jogo contra o Grêmio. Muito mal. Não só pela jogada do primeiro gol, do gol do Grêmio, do primeiro gol, como também na jogada do segundo. O Bruno Henrique ainda poderia ter sido melhor ali, né? Abafando os espaços, não é isso? O Tite, falando do Tite, eu esqueci. O Tite, rapidamente. O Tite, cara, que todo mundo chama de retranqueiro, ele foi bem ousado, né? Colocou o time para frente, colocou até o Thiago Maia na zaga, que foi meio pardal. Deu uma de Diniz, né? E falando em Diniz, bom, vamos fazer muito conteúdo aqui antes do jogo da final, grande final da Copa Libertadores da América, Fluminense e Boca. Boca e Fluminense no Maracanã no dia 4. Eu estarei lá. Muito obrigado, Comembol, pelo credenciamento, pela confiança aí no trabalho. E vamos produzir um conteúdo à altura desse credenciamento. Tamo junto, valeu? Então, Antenado, muito obrigado se você assistiu até aqui. De coração, você mora aqui, ó. Valeu mesmo, se inscreve no canal se você não for inscrito, verifica a sua inscrição. Se você puder, nos apoia com o Pix. Seja membro aí do canal, é muito importante também. Você acaba também tendo vantagens participando dos nossos programas aqui. Valeu demais, Antenado. Antenados na jogada, torcemos sem parar. Fui! Antenado na jogada, torcemos sem parar.